Em alusão ao Dia Mundial da Água, celebrado na última terça-feira, dia 22, a Secretaria de Educação de Brusque preparou uma programação especial para toda esta semana. As ações contaram com a parceria da Fundema, Sesc e o Parque Zobotânico. O objetivo foi conscientizar a população sobre o bom uso e a preservação da água. Na manhã desta quinta-feira, aconteceu no Parque Zobotânico um caça ao tesouro e algumas outras atividades com alunos da Escola Alberto Preti, do bairro Limeira. Hoje a gente preparou uma atividade diferenciada com as crianças, já para a finalização desta semana d'água. Com isso a gente montou um quiz com perguntas referentes ao consumo consciente da água e também um caça ao tesouro, que vai trabalhar também a conservação das espécies aqui no Parque Zobotânico. As atividades no Zobotânico seguem até o final da tarde de hoje. A Fundema veio com um convite em função da semana d'água. A gente recebeu o convite, tudo começou na descida do rio, que aconteceu no sábado, que a gente participou junto e depois veio o convite para fazer o sérgio em cano aqui na fundação. Então o parque entrou disponibilizando espaço e a atividade de caça ao tesouro. A Fundema fez o quiz, a gente fez caça ao tesouro e também disponibilizou um monitor para fazer uma atividade, uma falsa baiana, uma atividade radical. Depois do quiz, vamos para a atividade radical e um caça ao tesouro para falar um pouquinho das espécies dos animais. E durante a semana, outras atividades aconteceram em alusão à semana d'água. Na terça-feira, estudantes do segundo ano das escolas de ensino fundamental Dr. Carlos Moritz, Edith Gama Ramos, Rio Branco, Ponta Russa, Poço Fundo, Alexandre Merico, Edith Isabel e José Vieira Corte participaram de atividades educativas no SESC. No mesmo dia, os alunos do nono ano da escola Ângelo Dognini também participaram de uma trilha da água na reserva particular do patrimônio Chácara Edith. Já no último sábado, dia 19, o Grupo de Trabalho Ambiental Municipal realizou a quarta descida do rio Itajaí Mirim. Um grupo esteve pela margem e outro com embarcações. O lema foi remar, limpar e aproveitar o rio. Ao final da expedição, todo o lixo recolhido foi pesado. Como a semana era curta devido ao feriado de Páscoa, a Fundema iniciou os trabalhos na semana anterior. Então, a gente foi em algumas escolas, conversou sobre a questão do Aedes aegypti, no combate de resíduos colocados em locais indevidos, que acumulam água. Isso polui tanto os mananciais, os rios, as áreas de preservação, quanto também ajudam a criar esses focos. Então, a gente foi nas escolas, conversou com as crianças, fez limpeza de muitas áreas e retirou uma quantidade bem significativa de resíduos.